Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu trouxe um vídeo pra vocês de comprinhas de R$3,00. Gente, tem muita coisa legal aqui, tem muita make, que é o que vocês mais gostam de ver, né? Então, se você gosta de ver comprinhas de make de R$3,00, é só continuar assistindo esse vídeo e vamos lá começar que tem muita coisa legal. Então, gente, eu fiz essas comprinhas aqui, uma loja que eu ia há muito tempo aqui no canal, só que depois ela ficou preço normal, variados, e aí eu parei de ir porque eu não achava que valia muito a pena. E aí, esses dias, de uma curiosidade assim, eu passei lá perto, decidi entrar lá pra ver e tava de novo R$2,99, gente. Aí eu fiz o quê? Várias comprinhas pra mostrar pra vocês, lógico, né? Essa loja, gente, é Essencial, que fica ali na Afonso Pena, pertinho ali da Praça 7, tá? Então eu vou deixar o endereço certinho aqui abaixo pra vocês, se vocês interessarem em ir lá, tá bom? Então, ó, fiz muita compra, gente, lá tem muita coisa, muita medo. Então eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu comprei. Vou começar com as duas únicas bijuterias, gente, porque, olha, esse saco tá recheado de maquiagem. E aí, de biju, gente, eu comprei esses dois kitzinhos aqui, ó, de anéis lá, tá vendo? Que são, gente, kits gigantes de anéis. Olha o quanto anel vem aqui pro R$3,00, sério. Dá pra colocar na mão inteira e fazer foto. E aí, gente, eu comprei o prata, né, e comprei o douradinho também, ó. Eles têm coraçãozinho, têm estrelinha, têm muito tipo de anel lindo. Deixa eu tirar do plástico. Olha aqui, gente, quanto anel bonito que vem. Eles são todos detalhados, dá pra fazer várias fotos lindas. E eu achei muito barato, gente, um kit gigante desse por R$3,00. Então, eu trouxe as duas cores, ó, pra tirar a foto, ladinha, sabe? Acho que fica lindo, lindo, encher a mão de anel. Então, eu comprei esses dois lá que eu gostei. Outra coisa que eu comprei lá, gente, que eu achei lá e eu falei assim, caramba, vou comprar muitos. Foi o quê? O corretivo da Fenza, que vocês veem aí meus vídeos de make. Eu uso eles pra tudo, gente, na olheira, pra corrigir a sobrancelha, pra fazer cut pra tudo. Eu uso esse corretivo, que ele é muito, muito bom. Esse corretivinho aqui, ó, em creme desse potinho. Eles estão com preço aqui, ó, de R$3,99. Só que não, gente, foi R$3,00. É porque era de antes, quando a loja já tava preço variado, que eu falei pra vocês. Mas eu paguei R$3,00. Aí eu comprei a cor 2, comprei a cor 1 e outro da cor 1. Comprei dois cor 1 e um cor 2. Gente, eu uso os dois, eu amo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é assim, ó, um creminho. E esse corretivo tem a cobertura muito, muito top. Altíssimo. Inclusive, eu usei ele hoje aqui, ó. Usei ele pra fazer o cut. E usei ele na olheira também. É só vocês verem os vídeos de make aí, se vocês quiserem conferir como que ele funciona. Mas ele é muito, muito bom. Já indiquei. Muita gente já comprou e me falou que comprou por minha causa. E amou também, gente, R$3,00. Aí eu comprei o quê? Logo R$3,00. Porque, né, eu uso bastante e eu tenho medo de acabar. A outra coisa que eu comprei lá, gente, que eu achei muito legal. Olha aqui. Por R$3,00. Muito barato. Da marca Iodan. Que é o quê? Aquelas negocinhas que limpa de lavar pincel, ó. Olha aqui, tá na caixinha. Vou tirar aqui e nem abrir ainda, gente. Ele é um negocinho assim, ó. De silicone, ó. Que você usa pra lavar pincel. Você coloca o dedo aqui. Ó. E fica assim. E aí você esfrega aqui seu pincel. Coloca sabão. Eu tenho um grande que fica na pia já. Mas eu peguei esse daqui, gente, pra quando eu quiser lavar um pincelzinho só, sabe? Ó. Ele é bem bonitinho também. Achei muito barato. É um silicone bem bom o negócio. Bem grosso, ó. E eu achei muito legal. Aqui na frente ele tem duas texturas que ajudam a limpar mais a seda dos pincéis. Olha. Amei, gente. Achei bem legal. E achei baratinho também. Comprei também, gente, um lip gloss, ó. Que é esse aqui. Da marca Bella Femme Cosmetics. Um 15ml. E eu adoro usar gloss por cima de batom, né, gente? Tipo aqui, ó. Pra dar um brilhinho bem leve, sabe? Então, aí eu comprei esse aqui. Ele é a cor... A cor que eu escolhi foi a... Gente, não tem cor. Mas ele é um gloss, assim, de tubinho, ó. E ele, gente, ele parece ter micro brilhinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mostrando assim. O cheiro é muito gostoso, gente. Vou pôr ele aqui. Ele é um tonzinho de rosinha, mas que fica transparente. Então, eu gosto por isso. Que eu passo por cima de qualquer batom, gente. E nem aparece a cor. Então, eu comprei pra isso. Pra fazer minhas makes, ó. E é bem cheirosinho. E é um glossão, né? Também comprei, gente, uma coisa que estou viciada. E todo canto que eu vejo, eu quero comprar tudo. Que é o quê? Máscara facial. Preciso pegar as minhas e usar lá nos vídeos do Insta. Mas, né, só tô comprando. Daqui a pouco eu testo, tá? E aí eu comprei essa da Finza, ó. Que eu achei lá. Ela é assim, do sachezinho. E é a máscara que... Ai! Ela promove brilho, dá aspecto saudável. Tem elastina e colágeno. É a Pink Mask. Máscara de argila rosa facial. Vem 10 gramas, ó. E é isso, gente. Essas máscaras é excelente pra fazer... Passar na pele antes de maquiar e tal. Pra gravar os videozinhos. Fica bem legal. Então, eu peguei essa aqui lá. Mas tinha várias também. Da Finza Nova lá. Eu peguei essa. Outra coisa que eu comprei, gente, foi um glitter. Eita! Foi um glitter da Romanza. Uma marca de pigmento que eu já mostrei pra vocês. Que eu já comprei antes, ó. Essa daqui. Que vem um unicórniozinho. Vocês lembram, ó. Esse aqui é o glitter. E aí, gente, não tem número, tá? Mas eu comprei porque eu achei esse tom lindo. Olha esse azul, gente. Pra eu gravar um olhão azul pra vocês. Vai ficar babado, né? Tá cheio de regs aqui. Eu não vou abrir agora pra não cagar e derramar tudo. Mas olha esse brilho, gente. Eu amei. Então, comentei aí se vocês querem o vídeo. Que quem sabe a gente pode fazer um make azul. Comprei também, gente, um batom. Que até agora está sendo um dilema na minha vida. Desde que eu comprei. É esse batom líquido fosco da Playboy. Olha que embalagem fofa, gente. Olha que gracinha. Branco com a tampa cheia de estampazinha, sabe? E aí, gente, que a moça falou assim, que era só girar que saia o líquido e eu passava assim, né? Porque aqui na ponta, ó. Ele tem um líquido e tem um buraquinho. Mas, gente, eu já girei isso aqui. É a eternidade da vida. E não sai batom, ó. Tô girando. E nem mexe o trem lá dentro. Gente, se você já viu esse batom, me conta se tem que apertar alguma coisa pra gente testar ele depois. Porque, ó, não sai nada. Eu giro aqui a vida toda e o batom que tá lá dentro nem mexe. Só se ele tá seco, né? Que é uma opção. Mas aí, gente, eu achei a cor bem legal, ó. E eu queria testar, né? Mas tô com esse probleminha aí, tá? Ó, vamos ver se resolve. Se não resolve, eu conto pra vocês, pra vocês não comprarem, tá? Mas, ó, é da Playboy. Achei bem bonitinho. Comprei, gente, mais glitter, sim. Lá está cheio de glitter pigmento e sombra unitária. E aí, eu comprei dois da marca Jasmine, ó. Que é esse de tubinho, que eu já tenho um aqui, rosinha. E eu amo, ó. É esse daqui. Olha que gracinha, gente. Eu comprei esses dois tons, que é um verde, água e um roxinho. Tá com preço de R$5,00, mas como eu falei, era o preço que tava antes. Mas tá tudo R$3,00, tá, gente? E aí, ele... Esse daqui eu comprei é o tom 04, que é um lavandazinho. Olha que lindo, gente. Eu já quero muito fazer makes com glitter. Alguém me segura. E o 01, que é esse daqui, que eu tô apaixonada, gente. Olha a cor desse glitter. Ele é verde, água, gente. Não é aquele verdão. Eu comprei um verde, água, na China, só que chegou um verde, bandeira. Mas esse, sim, é verde, água. E eu amei, ó. Da Jasmine eu já usei. São muito bons esses glitters. Vale muito a pena. E o potinho é bem grande, ó. E agora, gente, comprei alguns produtinhos da marca Shines, tá? Que eu comprei, ó. Olha como que vem, gente. Vem até na embalagem, assim. Comprei o pó. Capricha no pó, amiga. É esse pó aqui, ó. Que ele tem essa embalagem rosa, meio zebrada lá dentro, ó. Vem assim, gente, no papel, ó. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. O pó, ó. E o pó é assim, rosinha, com zebrinha. Coisa mais linda, olha isso. Lá tem várias cores, gente. A cor que eu comprei foi a cor 01, tá? Pra ficar bem branquinho, pra iluminar. Eu gosto muito dos pós da Shines. Já testei os normais. Esse da embalagem rosa eu nunca testei. Mas os normais eu tenho e amo. Vocês sabem que eu uso bastante. Eu gosto muito, ó. Outra coisa da Shines, gente. Também vem tudo assim, ó. As coisas da Shines lá. Tem várias coisas. Eu comprei o batom. É batom que não craquela que você quer, arroba, ó. Tá escrito aqui. Olha que legal, gente. Amei, Shines. Arrasou. É o batom líquido Mate Pro. Eu vou abrir aqui também. Pra vocês conseguirem ver a cor dele. Embalagem, gente. Maravilhosa. Gostei muito. Olha que bonita. Achei chique. A cor que eu peguei, gente, foi a cor Colan, tá? Tá aqui, ó. E é tipo uma sala. Tem um cheirinho bem bom de baunilha. Não vou aplicar pra gente não ter spoiler. É a cor Colan, tá? Ó. Vem aqui na etiqueta. Bem bonito, gente. Olha aqui. Achei chique. Vamos testar. E por fim, a última coisa que eu comprei da Shines foi um primer, ó. Vem também na embalagem. Está escrito. Sua make mais intacta. Que muito coração por aí. Ou que muito amor. Sei lá. Olha que legal, gente. A Shines tá arrasando. Sua make mais intacta que muito coração por aí. Acho que é isso. E um macaquinho com o olhinho assim. Que legal, gente. Amei. É o Primer Facial. Vou abrir aqui também. Achei muito massa essas embalagens, cara. Arrasou, gente. Nos trocadilhos. É esse primer aqui, ó. Olha que embalagem bonitinha, gente. Amei. Achei fofa. Primer Facial Color. Só fala isso. Não fala mais nada, mas iremos testar, ó. Tá com lacrado aqui e tudo mais. Tudo certinho. Gostei bastante, gente. Da embalagem, né? Mas vamos testar o produto pra ver se presta. Então comentem aí. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de mais umas comprinhas de 3 reais que eu fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o endereço da loja aqui abaixo pra vocês. Quer que eu teste tudo com vocês em vídeo, tá? Não deixe de clicar muito, muito em gostei pra eu trazer o vídeo logo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? É isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.